Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu vim aqui te falar se vender galeto assado realmente dá dinheiro. Pois é, se você gostaria de montar aí na sua residência um negócio de galeto assado pra levantar uma renda extra, pagar suas contas, sair da pindaíba, dar falta de dinheiro, dar falta de renda, este vídeo é pra você, hoje eu tô aqui pra te ajudar e te ajudar a levantar uma boa grana com esse negócio e conseguir dar a volta por cima e driblar a crise, né? Sair dessa crise terrível e respirar mais tranquilo, dar uma vida melhor pra sua família, tá bom? Só antes de começar as dicas de hoje que estão demais, né? Já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, dá a volta por cima e vai muito longe, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores galetos assados pra vender. Então, fique aqui no vídeo até o final. Primeira coisa que eu quero te falar, gente, antes de revelar aqui alguns custos que eu pesquisei de mercado com fornecedores e tudo mais, eu quero te falar um pouquinho sobre a churrasqueira ideal pra você vender galeto assado. Eu vou deixar uma foto pra vocês aí na tela dessa churrasqueira, que é a churrasqueira mais usada, a ideal e também a mais em conta, tá? E tá em torno aí de 800 a 900 reais na internet, mas eu garanto que aí na sua cidade você pode conseguir por um preço bem mais baixo do que esse apenas fazendo pesquisas, tá? Que na minha cidade custa em torno de 700 reais uma churrasqueira dessa, então você já economiza uma boa grana. A vantagem de se fazer galeto na churrasqueira, em primeiro lugar, é o sabor, tá? Então, tem sim muita diferença de você fazer galeto naquela máquina giratória e na churrasqueira. O sabor, ele é muito mais gostoso na churrasqueira, isso vai ser um diferencial pra você, né? Pra entrega dos seus produtos pros clientes, então essa é a primeira vantajona. A segunda mesmo é o custo pra abertura, né? Pra você iniciar o seu negócio. Quanto uma churrasqueira custa aí 800 reais, jogando bem alto na internet o valor, uma máquina você vai pagar aí de 2 a 3 mil reais, tá? Então, é muita diferença de preço, né? É quase o triplo do valor da churrasqueira que eu indiquei aí pra vocês. Então, tem mais esse ponto. É claro que na churrasqueira você vai ter que ficar ali cuidando e tudo mais, né? Você vai ter que dar uma atenção melhor pra isso. Mas, gente, tudo que a gente faz com carinho, com amor, né? Com dedicação, as pessoas veem a nossa dedicação, veem o nosso apreço ali e acabam comprando, voltando a comprar da gente. Então, eu penso que você não vai vender pras pessoas só uma vez. Você vai vender de forma recorrente, tá? Bom, então agora vamos falar de valores, né? Que é o título desse vídeo, o assunto principal. É, varia, essa questão varia muito de região pra região no nosso país. Tem uma diferença grande aí, eu sei que dependendo da região o frango é mais barato e dependendo da região o frango é mais caro, tá? Nas minhas pesquisas, gente, o custo de um frango, né? Ele tá em torno de 8 a 9 reais. Esse foi o custo que eu encontrei, tá? E você pode vender até 23 reais o galeto. Sim, gente, você pode vender até 23. O frango assado, aquele recheado convencional, aqui onde eu moro é vendido a 30, 35 reais, tá? E o galeto é vendido a 23. Se você não sabe, eu moro em Santa Catarina. Se você não me conhece ainda, eu moro no interior de Santa Catarina, numa cidade que se chama Rio do Sul, tá? Então, esclarecidos aí os valores de custo. Aí, gente, nesse valor de venda aqui de 23 reais, eu também já coloquei uns 20% do teu custo com a água, com a luz, com a internet, enfim, tudo que você vai utilizar por ali. Então, no final das contas, você vai ter de 70% a 80% de lucro limpinho pra você colocar no seu bolso no final do dia e no final das vendas, tá? Sensacional, né? A gente já pensou que negócio que você consegue lucrar e tirar pra você de 70% a 80%. Eu achei sensacional. Quando eu pesquisei, assim, me impactou e eu achei que eu deveria vir compartilhar isso com vocês, né? Vocês sabem que eu sou especialista, então eu vivo pesquisando formas de ganhar dinheiro pra estar aqui repassando pra vocês, tá? Agora, pra você aprender a fazer os melhores galetos da sua cidade, conseguir montar amanhã mesmo de forma fácil e simples o seu negócio, você vai precisar de estar aprendendo no passo a passo como tudo isso funciona, né? Através de um curso, de uma capacitação. Não tem como fugir, gente. Não interessa qual é o tipo de negócio que você tá abrindo. Se você quer sair na frente da concorrência, quer investir o seu dinheiro nas coisas certas, nos equipamentos certos, quer ter o melhor sabor, não quer ter dor de cabeça nesse processo, né? Até acertar certas coisas, você vai ter que fazer uma capacitação. E aí eu também pesquisei bastante sobre isso. Já vi em outros vídeos falar dessa capacitação pra vocês, mas eu quero mostrar ela ali na tela do meu computador, que eu acho que você vai gostar muito, tá? Do que você vai ver. Porque, assim, nas minhas pesquisas é a mais completa do mercado, a melhor, com o melhor cardápio, o melhor currículo, digamos assim. E aí eu quero mostrar ele pra vocês na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aqui até o final do vídeo, porque eu garanto que essa parte vai te ajudar demais. Bom, pessoal, temos aqui, então, o curso online de frango assado na brasa, no passo a passo, tá? Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Então depois vai ali pra conferir. Eu achei muito legal esse curso aqui, pra quem realmente deseja, né, ter uma renda extra através desse negócio, de repente transformar isso na sua renda principal, né, fazendo frango assado na brasa pra vender, de forma simples e fácil pra faturar aí, né, ganhar um lucro de 70%, 80%, tá? Então se você quer mesmo investir nesse negócio, se você acha que esse negócio é pra você, eu acredito que esse curso vai te ajudar muito, tá? Porque ele é um curso em vídeo aula, que eu achei bem interessante, ele tem 25 vídeo aulas, então pra você assistir, o acesso à plataforma é vitalício, eu tava vendo ali, então uma vez que você assina o curso, que você se inscreve, sempre que tiver alguma aula atualizada, que o professor colocar alguma novidade do mercado, algo nesse sentido, você vai ter acesso pra sempre, assim, sabe? Então o acesso à vitalícia é a vantagem. Então o que você vai aprender com esse curso, assim? Você vai aprender primeiramente os equipamentos pra iniciar o seu negócio, você vai aprender como divulgar para vender, isso é muito importante, porque muita gente tem dúvida na hora de vender, né? Você vai aprender tudo sobre o ponto de venda ideal, higiene, limpeza e organização do negócio, corte correto do frango na brasa, tempero correto, esse aqui que é o pulo do gato, gente, porque se você não tiver um bom tempero, se você não souber como fazer pra agradar a maioria das pessoas, porque você vai estar vendendo um produto pras pessoas, né? Pra outras pessoas comerem, então você tem que agradar a maioria das pessoas, tá? Você também vai aprender como conseguir fornecer fornecedor de frango no atacado, essa parte aqui também é muito importante, porque o professor que fez esse curso, ele tem experiência, ele tem dois pontos de venda, então ele sabe como conseguir os melhores fornecedores, isso vai te ajudar demais. Ele vai te passar churrasqueira e medidas ideais, né? Que eu já falei pra vocês aqui um pouquinho. Primeira queima da churrasqueira, ele vai te ensinar como fazer, braseiro, tempo, altura e temperatura, como cortar e embalar o frango assado na brasa, dicas para o delivery de frango assado na brasa. Eu tenho até um vídeo específico aqui no canal falando sobre isso, até vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês, se você quiser depois assistir lá, porque assim, a gente, tudo tá indo pro lado do delivery, tá? Então você pode vender de porta aberta, mas você também pode aproveitar esse teu negócio pra vender o dobro, o triplo, através do delivery. Então eu acho que vale super a pena você ver essa aula aqui, né? Fazer esse curso. Aí você vai aprender também como calcular o valor de venda. Eu passei aqui pra vocês, né? De forma superficial, mas no curso online você vai aprender a fundo de acordo com a sua realidade aí. De acordo com o seu negócio, de acordo com o que você tá... Sua realidade aí na sua cidade, tá? Então isso é bem importante também. Você vai aprender tudo sobre margem de lucro e tudo sobre acompanhamentos que mais vendem, tá? Esse que é o curso, ó, num passo a passo, isso que você vai aprender. Aí eu abri essa página hoje, eu tô gravando esse vídeo no mês de novembro, tá? Tem até muitos depoimentos aqui das pessoas que fizeram curso pra você assistir vídeos, né? Mas eu também, como vocês sabem, eu sempre pesquiso, né? Muito antes de passar qualquer indicação aqui pra vocês e eu só achei gente falando bem desse curso, tá? Só achei gente falando super bem. E aí, como eu ia falando pra vocês, eu abri essa página hoje e eu vi que ele tá numa promoção legal de Black Friday, porque eu tô gravando esse vídeo no mês de novembro, tá? Então hoje ele tá por R$59,95. Na verdade, até que se subir bem pro topo da página, ó, ele tem até um reloginho. Ele tá com 50% de desconto até os cupons acabarem, tá? Então, se você entrar no link da descrição e você ver por esse desconto, aproveite. Também, durante o ano, eles fazem outras promoções, tá? Eles fazem, indiferente da promoção que tiver aí disponível pra você, eu recomendo que você aproveite, porque o conteúdo desse curso, ele é muito bom. E é tudo em videoaula, tá? Então, vale super a pena você estar investindo nisso, afinal de contas, é o seu futuro, é o seu negócio. Agora, você só precisa pegar todas as dicas que eu te passei aqui e colocar a mão na massa. Se você fizer isso, eu garanto que é sucesso, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Espero ter te ajudado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!